Primeira monarca feminina soberana, uma mulher à frente do seu tempo e que reinou absoluta por 70 anos. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Recentemente, a Rainha Elizabeth Alexandra Mary, ou somente Rainha Elizabeth II, como todos a conhecíamos, nos deixou. Família, a Rainha Elizabeth nasceu em 21 de abril de 1926, na área de Manfair, em Londres. Tendo como seus genitores o Duque e a Duquesa de York, mais tarde, Rei Jorge VI e Rainha Isabel, aliás, a Rainha Elizabeth era conhecida como Isabel II, possui quatro filhos, sendo estes Charles, Annie, Andrew e Edward. Pessoal, pra quem não sabe, ela foi rainha do Reino Unido e também dos reinos da Comunidade das Nações, composta por 32 países, de 1952, quando subiu ao trono, até 8 de setembro de 2022, onde nos deixou. Era casada com o Príncipe Filipe, o Duque de Edimburgo, falecida em 9 de abril de 2021, aos 99 anos. Seu matrimônio durou 73 anos, olha isso. Já com a idade avançada de 96 anos, ou seja, seu reinado perdurou por 70 anos, e como eu havia dito, ela reinou em 32 estados independentes durante toda a sua vida, sendo que destes, 14 mais a Inglaterra até a sua morte. Portanto, 15 países sob seu reinado. Quando a mesma subiu ao trono, ela estava com seus 25 anos. Família, pra quem não sabe, a Rainha Elizabeth era campeã de corrida de cavalos. Aliás, cavalos eram uma das suas paixões. Ela colecionava inúmeras medalhas e troféus. Eita rainha arretada, hein? Bom, como estamos no assunto, sua criação de cavalos era extensa e sempre havia um ou outro que ganhavam corridas importantes mundo afora. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Outra paixão da rainha, mas esta quando jovem, era a paixão por mecânica de automóveis. É isso mesmo, família. Durante a Segunda Guerra Mundial, a mesma, logo após completar 18 anos, em 1945, insistiu em contribuir pessoalmente para o esforço de guerra. Se naquela época o decreto real permitisse, ela teria a patente equivalente a um segundo tenente. Nessa época, aprendeu a dirigir caminhões, ler mapas e consertar motores diversos, por isso a paixão por carros. Segundo informações, a mesma conhecia de 119 a 120 países, sendo um deles o nosso querido Brasil, ao qual esteve em Terras Tupiniquins em 1º de novembro de 1968. A mesma visitou a capital pernambucana, Recife, passou por Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Numa dessas andanças, se encontrou até com o nosso rei, o rei Pelé. Ela permaneceu por aqui por 11 dias, o que representou um marco positivo entre Brasil e Reino Unido. Uma curiosidade sobre a rainha é que ela não possuía passaporte, portanto poderia ir a qualquer país sem se preocupar com tal burocracia. Outra curiosidade é que ao longo desses 70 anos de reinado, a mesma ajudara a centenas de organizações e instituições de caridade. Devido a sua vida longeva e por reinar por tanto tempo, haviam boatos que a rainha pertencia a uma raça de reptilianos, ou seja, seres de outro planeta, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Com sua morte, o herdeiro direto do trono é seu filho mais velho, o príncipe Charles, agora rei Charles. E vocês, conheciam essas informações sobre a rainha Elizabeth II? Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Deem aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! E aí